Muito bem senhoras e senhores, vir com mais um vídeo aqui da CES 2020 E agora eu estou no espaço da LG com a TV que é pura enrolação Na verdade é uma brincadeira esse título, não é que a LG está enrolando para lançar, pelo contrário Nós temos então finalmente uma data de lançamento para a TV OLED R, Rollable de enrolável Se você não viu na CES do ano passado, esse foi o grande destaque da LG E ele continua sendo o grande destaque que nesse ano também Se trata de um painel OLED de 65 polegadas, uma tela, uma TV que enrola e fica guardada Numa caixa que serve como móvel e também como caixa de som bem potente Então esse é o conceito do produto, deve chegar neste ano, ano passado era só um conceito Agora já é um produto mais finalizado, não percebi muitas diferenças aqui Mas a gente também não pode tocar, então tem nem como eu saber Mas enfim, vai ser lançado a partir do segundo semestre desse ano Custando um investimento de 60 mil dólares Sumiu, olha lá, estavam todas aqui agora, estão todas guardadas Menos as do teto, as do teto não são TVs de ponta cabeça Porque não ia dar bom, é só decorativo aqui para a CES E a LG também atualizou praticamente todas as linhas de TV Como por exemplo, um novo modelo da TV Mini LED e também novos modelos para OLED 8K A gente tem aqui do lado um painel de 77, tem um de 88 polegadas Todos eles com o novo processador Alpha 9 de terceira geração Que traz mais recursos de otimização de imagem e inteligência artificial Por exemplo, agora ele é capaz de detectar automaticamente o que você está assistindo Se é esporte, se é filme E aí já faz a otimização na hora, instantaneamente Também é muito curioso que os painéis OLED 8K mantém a finura do OLED Então continua sendo impressionante ver um negócio desse E a LG está dizendo que esse 8K é o 8K real e é o melhor do mercado Porque eles têm uma modulação de contraste que as outras marcas não têm E por aí vai, são as vantagens da tecnologia OLED Tem também um monitor muito curioso Que é um monitor com G-Sync para os PC Gamers Olha aí, PC Master Race Na verdade, não é uma só TV com G-Sync E sim a presença dessa tecnologia em vários novos modelos Como por exemplo, o de 48 polegadas Para a galera que gosta de jogar no PC, na TV, é muito legal Existiam já alguns modelos com FreeSync Agora a gente tem também G-Sync da NVIDIA Até 4K 120 Hz Em termos de TV, esses são os principais destaques Tem também alguns monitores gamer por aqui Na verdade tem muita coisa nesse espaço Em especial na parte de casa conectada Porque a LG está com a estratégia Anywhere is Home Então eles estão focando nessa integração de dispositivos conectados com inteligência artificial Com também o Finkill, que é exatamente essa proposta Então tem vários conceitos sendo demonstrados para casa inteira É muita coisa, eu podia fazer um vídeo de uma hora aqui Mas eu prefiro focar aí nas TVs Que é uma enrolação, tá? Enrolando dia todo isso aqui E desenrolando também Enrolando novamente Mas para você ter uma ideia Tem uma horta inteligente para você fazer uma colheita Em 26 horas com tudo que você precisa Tem um fogão com a tecnologia InstaView Que dimeriza o vidro dele Ou escurece o vidro dele Esse fogão inclusive tem air fryer integrado no próprio fogão Tem um conceito de um restaurante com os robôs Chloe fazendo tudo Atendimento, lavando prato, entregando pedido Tem muita coisa doida E é claro, o painel, o túnel OLED está aqui de novo Com 200 telas OLEDs, mais de 100 telas curvas Uma das atrações mais impressionantes aqui da CES 2020 Quero saber também o que você achou Comenta aí embaixo E é claro, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo Eu me despeço agradecendo mais uma vez ao Huawei Que me trouxe para a CES 2020 Me dando essa oportunidade de acompanhar Todas essas novidades tecnológicas Valeu galera e até a próxima!